Cerca de dois anos atrás, a Mercedes apresentou o facelift do GLA. A gente andou nas versões 200 e também na versão AMG, mas ficou faltando essa daqui, a versão 250 Sport com motor 2.0 turbo de 211 cv. Mas e aí, como que essa versão intermediária se comporta? Se inscreva aqui no canal, já deixe seu like e confira a avaliação do novo Mercedes GLA 250 Sport 2019. E não se esqueça, vamos fazer a nossa meta de mil likes aqui no canal para a gente crescer ainda mais. O GLA 250, ele usa um motor 2.0 turbo de 211 cv de potência, são 35.7 kg de torque máximo, 0 a 100 AI em 6.6 segundos, atrelado a uma transmissão automatizada de 7 velocidades de dupla embreagem, o mesmo câmbio que tem nos outros modelos do GLA, exceto o modelo AMG. Bom, esse modelo aqui a gente nota realmente mais potência com ele, é um carro que tem uma agilidade muito mais interessante, é um carro mais arisco de direção. O que é muito curioso é que ele tem muito isolamento acústico, ou seja, às vezes a gente não consegue escutar realmente a real, sentir a real velocidade que a gente está com o carro, porque o isolamento acústico é bastante elevado nesse carro, que caracteriza um carro premium, então você tem realmente quase um slipper de condução. Você tem um carro silencioso, o motor é silencioso, não há barulho de vento também, e facilmente você passa dos 120 km por hora com esse modelo, justamente por conta disso, por conta do modelo ser bastante silencioso. Como todo Mercedes, ele tem trocas conservadoras, é um câmbio de dupla embreagem banhada a óleo, então você não escuta o barulho do câmbio também, com alguns modelos da Volkswagen, a gente ouvia a Volkswagen Audi, então aqui você tem um câmbio silencioso com trocas espertas no modo Sport, lembrando que há vários modos de condução, o Comfort, o Eco, o Individual e também o Sport, onde você tem trocas mais rápidas e você percebe também aproveitamento mais giro, a turbina trabalhando melhor, enfim, os modos de condução trabalham nesse sentido. Então você realmente tem um carro mais esperto no modo Sport, o volante fica mais pesado também, tudo realmente para dar uma dinâmica melhor para o carro, para dar uma sensação de mais esportividade realmente, apesar de ser um carro com uma proposta não tão esportiva, apesar de ser uma versão Sport. E já no modo Eco, por exemplo, o carro você já sente ele mais pesado, um carro que poderia trabalhar com trocas mais lentas também, ou seja, você tem um carro voltado para consumo, a pressão da turbina também muda bastante, o gerenciamento do motor também muda bastante, tudo para dar uma economia de combustível. Lembrando que ele tem função Coasting também, ou seja, quando você desacelera ele joga o câmbio no neutro, fica na banguela como a gente conhece, e o carro rola bastante, realmente eu percebi que o carro rola muito. E um ponto também é que o Coasting ele trabalha muito bem mesmo freando o carro. Alguns modelos, só de você tocar no freio ele já engata alguma marcha, coisa do gênero, esse daqui não. Você percebe que você pisa bastante até no freio e ele demora muito para engatar. Só se você pisar muito fundo ou abaixo dos 30 km por hora o carro vai engatar. Então é um ponto bem interessante. Lembrando também que depende do nível de inclinação de descida também do carro, automaticamente ele vai engatar justamente para você ter mais freio no motor, ou seja, segurança também. Com relação à suspensão desse modelo, é o ponto-chave do GLA 250, assim como os demais modelos 250, esse daqui também sofre bastante com a suspensão. Ele usa pneus handflat, roda 19 polegadas, já é um conjunto que já deixa duro, e esse modelo tem a suspensão também bastante firme. É um carro que sente bastante buracos no chão, sente aquelas tartarugas, enfim, realmente é um carro que sente bastante o solo brasileiro. Por um outro lado, você tem muita segurança. O GLA, apesar de ser um modelo relativamente alto, você também tem uma dinâmica muito boa. O GLA entrega uma dinâmica muito boa. Ele é um SUV, mas com uma proposta de hatch, então o ponto-h dele é bem interessante, você senta baixo, o volante se ajusta bastante também, justamente para você ter uma posição de condução bem esportiva com ele. E a suspensão firme auxilia você realmente ter um carro dinamicamente seguro nas mãos, que você consiga acelerar bastante, que você consiga forçar em curvas, e ele ser um carro bem firme no chão, bem seguro nesse sentido. É um ponto bem interessante do GLA. É um carro que, apesar de ser um SUV, ele te transmite bastante segurança, tal como um hatch praticamente. A turbina desse modelo enche perto dos 2.000 giros e ele vai até 5.000, é um carro que roda bastante, é um carro que aproveita muito a faixa de torque, motor, realmente é um motor girador, o câmbio também aproveita bem. Ele poderia ter trocas um pouco mais rápidas, na minha opinião, reduções também em rotações mais elevadas, justamente para você ter uma dinâmica melhor. Mas, voltando ao ponto, a proposta desse carro não é tanta esportividade, mas mesmo assim, para quem é o real cliente de um GLA, por exemplo, nessa versão 250, vai sentir aí bastante servido, vai sentir bem servido de performance com esse modelo aqui, por exemplo. Na parte estética, o GLA 250, ele tem quase um kit AMG, então você tem os faróis em LED com DRL, a grade perfurada dando um visual mais agressivo, parte inferior no estilo AMG, parte lateral ele tem os detalhes cromados, ele não vem com pacote Night para o Brasil, então você tem os detalhes cromados na parte inferior, na parte dos vidros também, então você tem todo um detalhe mais sóbrio, mais elegante para esse modelo, assim como a parte do difusor também. As lanternas receberam aquele detalhe Stardust, a poeira estelar, justamente como a gente encontrou no Classe E, já tem nesse modelo também, então é bem bonito nesse sentido, o GLA ficou um carro bem elegante. Na parte lateral, você tem as rodas de 19 polegadas, preto com diamantado, dando um visual também bem legal, bem bonito para esse carro. E na parte interna, a gente tem o pacote Sport, porém com algumas mudanças nesse modelo aqui, você tem a ausência do console revestido em couro com a costura vermelha, como vinha na versão anterior, antes do Facing Gift, você também tem os bancos revestidos em couro com o Cantra, costura vermelha, o volante com uma base levemente achatada, com pedal shifts, da transmissão automática de 7 velocidades, tem comandos no volante, piloto automático, limitador de velocidade, ele vem com acendimento mágico dos faróis, sensor de chuva, retrovisor crepuscular, enfim, partida no botão, tudo que um carro premium, e desse valor que eu já vou contar para vocês, já justifica ter. O console tem um detalhe revestido em alcântara, bastante bonito, dá um toque realmente de luxo para esse modelo. Ele vem com banco elétrico para o motorista e passageiro, sendo os dois com memória, tem retrovisor com rebatimento elétrico, sendo antifuscante para o lado do motorista também, o que é bem interessante. Ele vem com o ar-condicionado digital Bisoni, o painel de instrumentos tem o detalhe aí com uma tela de LCD colorida, com velocímetro digital, acesso à mídia, bússola também do GPS, com curva curva, enfim, é um painel de instrumentos completo, não é todo em LCD, isso a Mercedes está deixando para os modelos topo de linha, por enquanto. Com o tempo eles vão descendo para as versões mais simples. E a central multimídia recebeu uma atualização com o Apple CarPlay agora, além do GPS integrado, enfim, são duas tomadas USB na parte do apoio central também. Então, nesse sentido, é um modelo aí que vem bem recheado, bem completo realmente. Ele vem com teto solar panorâmico, com abertura, o teto todo é revestido com tecido preto justamente para dar esse ar de esportividade, de um carro dinamicamente agressivo também, tudo como um carro de R$ 247 mil já tem que ser, que é o preço dessa versão aqui. Lembrando que o GLA nessa versão é bem carinho, é quase o preço de um GLC, por exemplo, é um preço de um Audi Q5, de um BMW também X2 na versão topo, né, com kit M Sport. Então, realmente, ele é um modelo relativamente caro, a Mercedes sempre cobrou caro pelos seus carros, mas, ao contrário de alguns modelos que eu comento em outros vídeos da Mercedes, esse daqui justifica pelo menos a motorização. Você tem um motor rápido, um motor esperto, com uma dinâmica interessante, um carro que realmente atende um pouco mais de esportividade. não vou dizer que justifica os R$ 247 mil, mas aqui você já sente um pouco mais do seu dinheiro investido. Aproveite e confira o nosso vídeo, detalhes, onde a gente mostra tudo que tem dentro desse Mercedes GLA, e não se esqueça, a nossa meta de mil likes, então deixa mil likes aqui no canal, também se inscreva aqui, e até o próximo vídeo do Falando de Carro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho